Jato de plasma, mancha a pele? Você quer saber isso? Por favor, então, clique aqui, curta meu vídeo, se inscreva no meu canal e se você gostar do meu conteúdo, marque alguém e mande esse vídeo. Vamos lá, então. Jato de plasma, vocês querem saber se ele mancha a pele? Depende. Depende se sua paciente tem fotótipo alto ou baixo, como ela reage, o histórico dela. É claro que pessoas com fotótipo alto, que são as peles mais escuras, não devem receber jato de plasma. E também existem jatos de plasma e jatos de plasma. Muitas pessoas usam o eletrocautério, ele causa uma queimadura também, só que ele não é tão sutil e tão sofisticado e tão bom quanto o jato de plasma. Para quem não sabe, o jato de plasma é um equipamento que ele libera um plasma, que seria uma desconexão dos elétrons com o átomo. E isso gera o plasma e esse plasma acaba queimando a pele. E aonde ele incide, ele vai provocar uma retração, firmeza, ele vai provocar uma firmeza para aquela região, através dessa queimadura. Ele vai eliminar rugas de expressão, manchas. Eu, particularmente, adoro esse procedimento. Quando eu fazia uma pós-graduação em estética, eu adorei. Só que lá na minha pós-graduação, foi usado um eletrocautério e mesmo assim eu gostei. Eu não tive nenhum problema com hipercromia. Porém, eu já recebi pessoas com hipercromia, porque a fototipo era 4. Imagine num fototipo 5, né? Não pode, gente. Tem que ser pelo menos até 3. Eu, se fosse esteticista, para me garantir, eu faria em peles bem claras, fototipo 1 e 2. 3 eu teria um pouco de medo, mas até dá para arriscar. E o que você pode passar depois, para você garantir que não vai haver uma mancha? Enquanto a pele estiver machucada, vermelhinha, gente, não use nada que vá agredir. Não pensem, nem pensem em usar ácidos, né? E filtro solar, gente, sempre somente físicos, porque os filtros químicos podem irritar a pele. Eu estou com um exemplo aqui para vocês. Eu tenho produtos para clarear manchas hipercrômicas que são bem suaves. Por que suaves? Porque a gente não quer fazer um rebote. Se eu usar um produto agressivo, eu posso causar um rebote. Filtro solar, que na minha empresa, somente filtros físicos. Não trabalho mais com filtro químico já faz um tempo. Por quê? Eu sei dos malefícios e eu gosto dos filtros naturais, que são os físicos, que fazem barreira. Então, aqui tudo é filtro físico. Existe filtro que ele adapte color, existe filtro que é em stick, filtro para pele oleosa, pele seca. Filtro com um toque bem suave. A gente tem tudo aqui. E você que é esteticista, se tiver interesse em ter uma linha exclusiva só sua, com uma fórmula fechada que ninguém vai ter igual, me chame lá no Instagram, que eu desenvolvo para você uma fórmula só sua e te explico como eu faço isso. E você que tem interesse em qualquer um desses produtos, tem um link aqui embaixo que você pode adquiri-los. Até a próxima!